É isso aí galera, eu sou o Monitor Léo e eu vou contar pra vocês o que vai acontecer aqui no NR hoje, hein? De manhã vamos ter o nosso café da manhã do pijama, muito legal, a galera toda animada. Também vamos ter o nosso desafio de futebol, dos meninos do NR contra a galera da cidade. Os meninos estão muito ansiosos pra esse jogo, eu quero ver, vai ser um jogão, hein? De noite vamos ter a apresentação de teatro, que tá muito lindo, e também a apresentação de dança, as meninas da dança. Vai ser demais! Eu quero ver também no final, vamos ter as nossas premiações e encerramento com todas as equipes. Vai ser demais! Vem meninas! Vem! É da manhã do pijama! Bom dia! Oi gente, fala galera! Hoje tá rolando um desafio aqui, hein? Entre o time do NR contra o time da cidade de Sapucaí e Mirim. E vamos esperar que esse jogo tenha muita diversão, alegria. A torcida aqui tá mal animada, ele tá tendo um jogo incrível aqui. Tamo juntos! Vai! Tudo bem? E está acabando o nosso jogo NR contra o time da cidade de Sapucaí e Mirim. Tiet, tiet, tiet. Tiet! Tiet, tiet! Tiet, tiet! Oi galera, estamos aqui curtindo o Dia da Tirolesa, está sendo muito divertido, a galera está muito feliz, curtindo bastante. Você é doido? Sim! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.